oi galera aí oi moçadinho comendo jaca oi você vê aí oi essa jaca aqui galera eu trouxe porque aqui galera é difícil ele achar manga é difícil ele achar jaca qualquer fruta aqui galera para ele é difícil oi e ele tá aqui o filhote aqui nas costas do irmão aqui oi até do pai não oi você vê aqui não tô em cima de mim aqui agora ele aí você vê a confiança que eles têm na gente oi